Aê, aê, roubando este negócio, se tá bom de açúcar, né? E o MC cheque, acabando com tudo Ela com papo de amor, felizmente no calo Pode falar de safadeza, que o prazer eu te dou Porque a ideia é certa, eu vou botar na tua Porque a ideia é certa, eu vou botar na tua Aê, aê, aê Só na, só na, só na, só na vucida Fica a vontade, catropada, desfaixa preta Ah, ahn, só na vucida Fica a vontade, catropada, desfaixa preta Ah, é, Davi, acelera pro irmão Acadezado Só na, só na, só na, só na, só na vucida Só na, só na buceta Só na, só na, só na, só na, só na buceta Só na buceta Ica, ica, a vontade, catrapados, faixa preta Ica, ica, a vontade, catrapados, faixa preta Ica, ica, a vontade, catrapados, faixa preta Não tem jeito, bagulho doido, hein? Tabe no beat, fala tudo, tô cansado Ela com papo de amor, felizmente no calo Pode falar de safadeza que o prazer eu te dou Porque a ideia é certa eu vou botar na tua Porque a ideia é certa eu vou botar na tua Aê, aê, velho! Só na, só na, só na, só na, só na bucita Fica à vontade, catrapados, faixa preta Ah, só na bucita, só na bucita Fica à vontade, catrapados, faixa preta Aê, Davi! Acelera pro irmão Baca Dançar Só na, só na, só na, só na, só na bucita Só na, só na, só na bucita Só na, só na, só na, só na, só na, só na, só na buceta Só na buceta, só na buceta Ica, Ica, a vontade, catropa dos coxa preta Não tem jeito, bagulho doido, hein? Tá vindo o beat, fala tudo, tô cansado Tá vindo o beat, fala tudo, tô cansado